Salve, salve galera do canal Diego Sense, deixa o like, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais, vai estar aqui na descrição Gente, mais um vídeo aqui falando de Velozes e Furiosos 9, gente, bem da hora esse tipo de vídeo aqui, bem da hora, uma curiosidade também Olha aqui gente, hoje vai pra vocês do Velozes e Furiosos 9, né, que lançou, Velozes e Furiosos 9 Então eu vou falar pra vocês quanto que foi o gasto em carros e quais os modelos que apareceram no filme, gente Dos Velozes e Furiosos 9, obviamente, beleza? Então hoje eu vou estar falando pra vocês quanto que foi o gasto em carros E quais os modelos nesse filme aí que foi lançado aí, beleza? Então vamos estar aqui falando pra vocês essa matéria aqui, galera, beleza? Não se esqueça também de divulgar pros seus amigos que é bem importante no canal pra gente bater essa meta de 3 mil inscritos, beleza? Vamos lá Os supervisores veiculares de Velozes e Furiosos 9 gastaram milhões e cenas de poucos segundos, mano É, ainda acreditava isso aí, né, gente? Projetaram o Hulk sobre rodas e chamaram os amantes do tuning e donos de carros de última geração, mano Olha que isso Velozes e Furiosos 9 é mais uma vez um oásis de carros tunados, velocidade, nitro e muita ação Tudo cortesia dos irmãos Dominic, Vin Diesel, Mia, Jordana, Bristein e Jacobi, Toretto e Jonsina Além de todo o resto da equipe, como você pode ter notado e assistido ao filme, ele está cheio de carros icônicos, luxuosos, blindados e esportivos Experimentos clássicos, motocicletas e tudo que estamos acostumados há 20 anos Não é à toa o orçamento foi mais de 200 milhões de dólares para sua produção Mano, olha isso, gente, que bizarro, muita grana, velho Mas nem toda verba poderia ser gasta nesses brinquedos Então o Dennis Emicicati e Alex King, supervisores de veículos, tiveram a tarefa de alocar parte do orçamento para o aluguel Compro design e modificação de qualquer índice de 2, 4 ou 20 rodas para decorar essa nona parte Por exemplo, King, que é responsável pelos motores do Reino Unido na Europa Gastou 3,8 milhões na aquisição de 7 modelos esportivos que mal são vistos por alguns segundos Em todas as horas é meia de história Então, gente, algumas cenas de carro lá, de alguns segundos, mano, é mais de milhões de dinheiro, mano Por causa de algumas cenas de alguns segundos que nem, pô, é muito bizarro, né? Se trata de cena que vemos Queen Shane, Elle Meere, Mandy Deckard, Jason, Stanley Do lado de fora de uma joalheria de luxo, onde o carro roubado, o Nubre M600 com o qual o Ford após roubar um colar E escapa da polícia britânica com o Dom como copiloto Para essa breve sequência foram comprados e exibidos, além de carro esporte Um Bugatti Baron, um Bette Continental GT, um Rolls-Royce Rides, um Aston Martin Rapid Um Morgan R8 e um Mercedes SRL McLaren Tudo completamente autorizado para a produção e para o Just Lee, o diretor do filme, né, gente? Mano, que bizarro, mano, muito bizarro O serviço expresso de Kim e Adon acaba nos portões da mansão de Otto to Essend, Rasmussen Aliado bilionário Jacobi, que recebe uma festa cheia de mulheres Em uma fileira de 12 carros perfeitamente estacionados Pólidos ajustados para impressionar os convidados e os espectadores do outro lado da tela Então, ele recrutou uma dúzia de fãs automobilismo de Londres E donos de algumas preciosidades Um TVR Sagres Uma Lamborghini Aventador SVJ Um Lex LFA Um Lotus Everton Um Mercedes AMG GTR Um Lamborghini Colts de aniversário Uma McLaren 720S Um Apollo IE E uma Ferrari LaFerrari Uma coleção avaliada em mais de 14 milhões de dólares Cuja função era simplesmente ficar estacionada nos pontos indicados pelo cineasta e fotógrafo Olha que bizarro Mano, por isso que os caras é rico, mano, na moral, velho Os caras para gastar dinheiro para fazer o filme, mas ganha em dobro Esse convite acabou sendo bastante engenhoso e econômico para o filmagem Pois certamente teria sido recebido como gastos excessivos e usufrucazes Basta lembrar que, apesar de ter um orçamento confortável Justiria havia desistido da ideia de lançar Ted, Ludacris e Roma T. Jeppes ao espaço Com o impulso de um balão meteorológico, seu maior desejo frustrado Com o conhecimento de mecânica, eles construíram o amadilho, também apelidado de Treliman Três seções blindadas e 26 toneladas de peso Que eu vou mostrar para vocês aí, gente, a foto Corpulência que permitiu a execução de acrobacias em terrenos montanhosos É estrada na cidade de Tebelizes, na Geórgia Essa maravilha da engenharia levou quatro meses para ser projetada por John Hauvers Em conjunto com o King O armadilho superou nossas expectativas Pois parece que nada consegue detê-lo Ele é o Hulk sobre rodas, compartilhou o supervisor Então, gente, basicamente foi essa curiosidade, né? Quanto foi gasto em carros e quais são os modelos dos carros Que apareceram nesse novo filme de Velozes e Furiosos 9? Mano, foi mais de milhões, gente Foi mais de milhões de dólares Para gravar apenas algumas cenas de alguns segundos, mano Mano, é inacreditável, galera Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso, mano Eu achei inacreditável Mano, eu fiquei chocado com isso, né, mano Algumas cenas, milhões É para ter dinheiro mesmo Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui Se inscrever no canal, né? Divulgar para os seus amigos E não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais Que vai estar aqui na descrição do vídeo É isso, galera Tamo junto E até o próximo vídeo, galera Tamo junto Tchau, tchau